Você vai explicar isso para o gerente. Fala, olha, eu não quero ficar dividindo com dois, três, quatro cartões. Eu gosto desse cartão. Esse cartão pontua bem. Então eu queria focar só nesse cartão. Me ajuda. O Bradesco Cartões, nós temos aí todos os tipos de cartões. Aqui é somente para ilustrar para vocês referente ao cartão Bradesco. É só chamar eles aqui. Mas aqui é somente para você ilustrar, literalmente, para vocês conhecerem referente aos cartões Bradesco. Mas aqui eu não vou falar específico de um cartão e vou falar no conglomerado dos cartões Bradesco. Independente se é América Express, se é Visa, se é Black, se é Platinum, se é Gold, não tem nenhum problema de saber qual é o cartão. Se o cartão é Gold, Platinum, Black, Infinite, é a mesma coisa. As regras seguem normal para todos. Um diferencial pequenininho para o América Express. A gente pode dar uma trabalhadinha um pouquinho melhor neles. Vamos lá então. Todo mundo sabe que o limite que acontece nos cartões são baseados em alguns fatores. Então, não basta ser apenas cliente do banco ou apenas cliente dos consultores independentes do Bradesco ou pelo site que eu solicitei. Se você já tem um cartão de crédito do Bradesco, teoricamente, você é cliente do banco. Você pode não ser cliente da agência. Você pode não ser cliente dos consultores independentes. Mas você é cliente do Bradesco, uma vez que você tem o cartão do Bradesco. Então, pegando esse gancho que você é cliente do Bradesco, como que eu aumento o limite desses cartões? Como que eu faço para conseguir aumentar o limite dos meus cartões de crédito Bradesco? Então, vamos entender primeiro alguns pontos e depois trabalhar os limites. Todavia, quando eu quero pedir crédito para a instituição financeira, lembre-se que eles irão olhar o banco central, o seu grau de endividamento, o seu risco de crédito. Eles irão olhar o seu score interno com a instituição. Qual é o score do Leandro perante ao Bradesco? Qual é o score referente ao mercado? O que eles falam do Leandro no mercado? Então, entenda que eles vão saber esses dados que nós temos perante ao mercado. Eles irão olhar se eu estou negativado no SPC, se eu tenho consultas em excesso no mercado. Eles irão ver vários pontos que podem dar ou não o crédito. Tendo renda atualizada, compatível com o que eu ganho, compatível com o que eu gasto. Então, se eu tenho um cartão Gold e eu ganho R$ 1.500,00, dentro das normalidades, dentro das normalidades, se eu pegar que eu ganho R$ 1.500,00 e que eu consigo pagar por mês R$ 350,00, então, teoricamente, eu poderia ter aí, só para vocês saberem mais ou menos, quanto que eu poderia ter de limite no cartão Gold ganhando R$ 1.500,00, eu poderia ter um limite aí de R$ 7.200,00 no Gold ganhando R$ 1.500,00, que não me comprometeria o meu risco de crédito. No Platinum, mais ou menos aí, se eu tenho uma renda de R$ 4.000,00 e eu tenho um cartão Platinum, eu poderia ter R$ 28.000,00 de limite no cartão Platinum, que teoricamente não comprometeria a minha renda. Eu tenho um cartão Black, que teoricamente a minha renda é R$ 20.000,00, mas eu poderia ter um limite aí de R$ 144.000,00, que não comprometeria a minha renda, certo? Pois bem, eu sabendo que eu posso ter um limite como esse, ganhando o que eu ganho, R$ 1.200,00, R$ 4.000,00, R$ 20.000,00, que são as rendas para ter os cartões, né? Para ter um Gold R$ 1.200,00, R$ 2.000,00, um Platinum 4 a 5,00 e um Black R$ 20.000,00, né? Então, eu teria condições de ter essas rendas, esses limites nos meus cartões, baseado ao risco que o mercado teria sobre mim, que não me comprometeria. Porque eu posso parcelar em 24 vezes, 36 meses, as compras no mercado aí, que não teria comprometimento de renda, tá? Então, eu entendendo tudo isso, fica mais fácil para buscar limite no banco, né? E de que forma que eu busco? Se você tem relacionamento com o Bradesco, você é um cliente que usa bastante o cartão de crédito Gold, Platinum, do Bradesco, Black, teoricamente, você tem condições de ter um aumento de limite espontâneo. Como que isso acontece? Baseado ao seu uso cotidiano do cartão com sabedoria. Então, quando eu pego o cartão de crédito do Bradesco, e eu vou usando dentro das condições naturais, eu tenho minha renda cadastrada, o mercado tá tinindo, eu não tenho risco de crédito, o meu score está bom, a minha letra de crédito com o Bradesco tá ótimo, o meu rating interno com o banco está perfeito, ou seja, nada me desabone. No Bradesco, nada me desabone. Uma pessoa que tem o nome sujo, desculpa, uma pessoa que tem o nome limpo, o score é bom, a letra de crédito é boa, não tem risco de endividamento, sempre paga em dia a fatura. O que acontece? O próprio banco, por si, manda um SMS, manda um e-mail, alterando o limite do cartão de crédito espontâneo. Quantos de nós já vimos mensagem que o Bradesco está aumentando o meu limite? Praticamente quase todos, não todos os dias, mas quase todos os dias, alguém aqui do canal fala, olha, o Bradesco mandou pra mim um SMS. Você conversa com esse colega, ele fala exatamente isso que eu estou falando. Que ele paga em dia, usa o Bradesco como conta principal, não atrasa pagamento, não parcela o parcelado, não tem risco alto, o score é bom, letra de crédito boa. Isso acontece natural. Agora, Leandro, eu sou o cliente de Bradesco, quero aumentar meu limite do meu Visa Infinity, do meu Mastercard Black, do meu Platinum, do meu Gold, como que eu faço, porque não aumentou sozinho. Eu estou usando já mais de seis meses, e nada de crédito pra mim. O que você vai fazer? Você vai lá no banco, você vai mostrar pro gerente, o comprovante de renda, você vai chegar lá, falar com o gerente, olha, estou aqui, gostaria de ver com você a possibilidade de aumentar o meu limite do TPC, porque o limite de saque desse cartão está apenas R$2.500,00. E eu queria ver a possibilidade de você aumentar um pouquinho o limite, porque eu uso bastante o cartão e ele não tem alteração de limite. Aí a gerente vai olhar o cartão e falar, nossa, realmente, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela pode, a princípio, olhar no computador dela e ver que já tem uma margem sobrando pra aumentar o limite. Ela pode pegar e falar assim, olha, vamos atualizar seu cadastro pra ver se gera um limitinho aqui? Ela vai lá, senta, seu nome, tal, 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 seu endereço é o mesmo, sua renda, ela atualiza sua base e automaticamente pode já entrar o limite pra você automático ou ela vai pedir pra área de crédito disponibilizar pra você um limite maior. após a atualização que demora aí dois, três, cinco dias. Esta é uma possibilidade também. A outra possibilidade é você entrar em contato com o Fone Fácil do Bradesco na central de atendimento, verificar a possibilidade de aumentar o limite uma vez que você vem usando frequentemente o cartão e até hoje, já faz seis meses, não tem limite nenhum disponível. E o que você gasta não dá pros gastos. Como assim, Leandro? Olha, eu tenho aqui nesse cartão cinco mil de limite pra gastar. Eu gasto quatro e oitocentos todo mês. Todo mês, quatro e oitocentos eu não gasto mais porque o cartão não tem limite. Aí eu tenho que ficar usando outros cartões pra completar a fatura. Você vai explicar isso pro atendente. Você vai explicar isso pro gerente. Fala, olha, eu não quero ficar dividindo com dois, três, quatro cartões. Eu gosto desse cartão. Esse cartão pontua bem. Então eu queria focar só nesse cartão. Me ajuda. Eu te mostro outras faturas dos meus cartões que eu tenho. Eu tenho aqui pra você ver meu imposto de renda. Eu tenho meu contra-cheque. Se for o caso, eu trago meu salário pra vocês. Se você achar que é interessante pra mim e vai me ajudar bastante, eu trago o salário pra cá. Eu trago minha fonte pagadora pro Bradesco, caso seja necessário. Eu ganho cinco mil reais e eu sou varejo ainda. Tem como você dar uma força pra mim pra melhorar meus limites? Olha, cinco mil reais, você é um cliente exclusivo. Eu vou te passar pro exclusivo e o gerente lá vai te atender, vai aumentar seus limites pra você. Isso acontece muito. Muitas pessoas às vezes não sabem que se ela der upgrade na conta, os cartões vão junto pelo segmento. Então, eu sou varejo, mudei pro exclusivo, o gerente vai me atender, vai mudar meus cartões pra versão exclusiva dentro do portfólio que eles têm e vai tentar me dar um aumento de limite porque eu fiz upgrade na conta. Então, isso também pode acontecer. Isso também pode acontecer. E é muito importante que vocês usam a conta do Bradesco, os cartões, a finco. Não existe regras que se você usar seis meses, um ano terá limite. Isso não existe. Não tem política que fala que a cada seis meses você vai ter aumento de limite. Não tem uma política falando que se você usar a cada três meses terá aumento de limite. Isso não existe. Isso não existe. agora, se você trabalhar a conta direitinho e tem uma renda considerável, você vai ter aumento de limite. Se você não tem aumento de limite, você usa o cartão, você usa frequentemente e tal, e o banco já faz um ano e não te dá limite, é porque uma dessas variantes que eu estou falando pra vocês está te pegando. Não é vantagem para o Bradesco não te dar aumento de limite. Por exemplo, tem um membro do canal aqui, eu não vou falar o nome dele, ele estava com 100 mil de limite no América Express. 100 mil. 100 mil de limite. O que ele fez? Falou com o gerente geral, o gerente geral olhou a conta dele, falou, olha, eu tenho uma margem aqui pra você de mais 50 mil. Você quer que eu implante pra você? O cara pegou, implantou, está com 150 mil no América Express. o sistema por si não aumentava. O sistema por si não aumentava. Ele garante que ele usava o cartão frequentemente. Só que a conta dele com o Bradesco não era usada frequentemente. Então, foi o que eu falei. Alguns pontos podem estar pegando pra não ter o automático pra você. Mas o gerente da agência, ele pode suprir as necessidades. e aí no caso dele foi pra 150 mil reais. O cartão dele é América Express. Então, quanto mais você mostrar pro banco quem é você, de forma natural, as suas chances de ter o aumento de limite é maior. Agora, se você ficar tentando pedir cartões em vários bancos, crédito em vários bancos, tudo isso eles vão saber. lembra que eu falei ali atrás em outras lives que aquela época de cinco anos que eu pegava crédito, não pagava, acabou. Isso não existe mais. As coisas mudaram, o sistema mudou. hoje a tecnologia é muito forte. Nós temos casos e casos aí de pessoas que acabam perdendo uma conta, perdendo um cartão de crédito por besteira. Por besteira. É impossível eu me relacionar com o banco denegrindo o banco. de crédito. Transcrição e Legendas Pedro Negri